O Amigo de Verdade As presentes são palavras, gestos e sinais Dizendo que é bem possível continuar Continuar, continuar Sempre lutar O Amigo de Verdade Seca as lágrimas Todas as lágrimas É uma fusão de almas A distância não existe O difícil nunca é Pra correr e vir e ver E fazer você ainda ir E achar a vida linda Como ela é O Amigo de Verdade Não tem hora de partir Mas quando vai Deixa a sensação De ainda estar ali É saudade É saudade É Amigo de Verdade O Amigo de Verdade O Amigo de Verdade Seca as lágrimas Todas as lágrimas Todas as lágrimas É uma fusão de almas A distância não existe O difícil nunca é Pra correr e ir Pra correr e rir e ver E fazer você ainda ir E achar a vida linda Como ela é Um Amigo de Verdade Não tem hora de partir Não tem hora de partir Mas quando vai Deixa a sensação De ainda estar ali É saudade É saudade É saudade É Amigo de Verdade É Amigo de Verdade Não tem hora de partir É foste Éソís um